A Associação Aeroclube pela Inclusão para Pessoas com Deficiência lançou esta sexta-feira em Maputo Futebol para Amputados. Para pessoas com deficiência físico-motora, participaram neste evento mais de 20 atletas. Esta é a terceira modalidade movimentada pela extra-agriminação, depois de futsal para pessoas com deficiência visual e voleibol sentado. O evento teve lugar no campo do grupo desportivo de Maputo.